Eu queria destacar, inclusive, aqui a que foi eleita a melhor do mundo, a jogadora Alexia Putelas. Ela que ganhou no futebol feminino, ela é do Barcelona e ganhou. Pra tu ver como é que tá, né? Mudou muito, né, uns tempos pra cá, essa importância a trazer no cenário do esporte, né, as mulheres e participantes. Cara, o que é a Copa do Mundo, por exemplo, das femininas, né, tem muito mais visibilidade do que antigamente, como vocês falaram. Verdade. Muito mais. E a gente já, trazendo aqui pra nossas leads domésticas, eu sempre ressalto o trabalho que é feito pelo Seleto, o time feminino aqui de Maringá, que tem o meu querido amigo Lambari, o Edson Lima, o Lambari, faz um trabalho maravilhoso e destaca essas meninas aí no cenário esportivo nacional. Se você conversar com o Lambari, ele vai te falar de tantas meninas que começaram aqui em Maringá e chegaram à seleção brasileira. E falando em Maringá, eu gosto de fazer sempre esse link do futebol feminino. Maringá foi a primeira cidade da América do Sul a sediar um campeonato sul-americano feminino. Isso aconteceu em 1991. E os jogos foram disputados no estádio Uri Davis. Naturalmente, a seleção brasileira foi campeã. Caraca, eu não sabia disso não. Olha só que história, hein? Nós temos fotos inéditas desse campeonato que foi realizado no Uri Davis. E tem as fotos no museu. Temos as fotos inéditas do museu, sob a chancela da Prefeitura Municipal, que tinha Ricardo Barros como prefeito. E o vice, o professor Akito. E o Targucha como vice. Eu vou aproveitar, lembrei disso agora. Não, foi só o McDonald's, hein, Akito. O que é isso? Não, e tem mais, vou aproveitar essa brecha para fazer aí, para apresentar um material que o De Paula generosamente trouxe. Pois é, eu fiquei muito feliz. Ele não tira material do museu e abriu uma exceção, porque eu acabei doando uma luva do Maguila, que ele vai mostrar agora. que o Maguila veio aqui fazer uma luta, né, De Paula? Isso. O Chico Neto. Essa luta, eu tenho que pegar a minha colinha aqui. Olha, ele pegou uns dados da luta aqui. É porque nós temos lá no museu, tem a peça e tem a plaquinha informando sobre a peça. A referência da peça. É, pode mostrar. É que aqui tem um delayzinho, mas pode mostrar assim, ó. Aí, ó. Deixa eu ver se eu acho que é bom baixar. É. Baixa um pouquinho ali. É. Ou virar também, é isso. Ah, tá bom. Bom, essa luva aí, a luva direita de boxe que pertenceu a Dilson Maguila Rodrigues, ela foi doada em 1991 pelo lutador ao então prefeito interino de Maringá, o Willy Taguchi. Que é esse que você fala. Que é esse rapaz aí. Deixa eu botar do outro lado aqui agora. É. Autografada, né? Tá autografada, né, mas tá tão, cara, tá um autógrafo aqui que o tempo foi... Trinta anos também. O tempo foi cruel com o autógrafo. Bom, agora eu vou parar, que já mostrei a luva. Maguila lutou e venceu o argentino Daniel Eduardo Dinamita Guibardo no ginásio de esporte Chico Neto por nocaute técnico no terceiro assalto. E manteve o cinturão de campeão sul-americano de pesos pesados. Doação, o Willy Taguchi. É isso aí. Então tá aqui essa luva. Isso aqui é uma relíquia, viu? Sim, com certeza. É uma relíquia. Nós não temos nenhuma peça de boxe. Nós temos essa luva e tem uma fâmula de Eder Jofre. Tá bom? Tá bom assim por enquanto, né? Duas referências do esporte, né? Duas referências do esporte. Maguila e Eder Jofre. Duas referências do Brasil. Com certeza. Então é esse tipo de material, informação, curiosidade que você vai encontrar no Museu Esportivo. Agora sim, importante que se saiba. Eu vou tocar num ponto que o De Paula, que ele faz isso por amor, né? Por diletantismo, por amor. Coloco aqui. Palavra nova. Deixa eu até anotar aqui. Depois você procura no dicionário aí. Então, é uma iniciativa pessoal e particular, né? Do De Paula. Que precisa de há muito um suporte. Não é que não tenha havido, né? Mas um suporte, um arranjo melhor. Porque o acervo dele, das peças que eu sei que ele já recebeu, dos atores do esporte de Maringá e de outros estados, nacionais inclusive, é muito valioso. Então, precisa estudar, não é, De Paula? Fica aqui um apelo, uma parceria aí com o poder público para tornar esse seu acervo mais visível, mais resguardado em condições de temperatura, enfim, essas coisas de museu mesmo, né, De Paula? Olha, eu agradeço, Willian, eu agradeço o teu apoio, eu agradeço a minha anção. Agora, nós temos o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Maringá, temos também o apoio institucional, logicamente, da Câmara de Vereadores. Agora, o que a gente pede quando a gente encontra um espaço, um espaço qualificado igual o seu aqui, o seu Eduquim, é que os empresários apoiem essa iniciativa, se tornem parceiros do Museu Esportivo. Nós temos aqui, me permita falar, eu tenho que falar, Transporte Coletivo Cidade Canção, temos também o Frangos Canção, e temos também os outros patrocinadores, né, Nutrigênes, o Empório Coimbra, Supermercado Sena, são outros amigos também que não dá para listar todos aqui. Eu posso te dar uma ideia, cara? Sim, você pode dar todas as ideias do mundo. Só que eu queria complementar, Willi, dizer o seguinte, que esse recado vai para os empresários para que se tornem parceiros do museu, porque é uma marca que nós estamos construindo, é uma marca de história, uma marca de cultura, uma marca de resgate, de preservação da memória e de homenagens. Então, a sua marca, empresário, se associando à nossa marca, tenho certeza que vai ser muito importante para nós, mas também é uma troca, viu, Willi? Não é, eu vou ajudar, eu vou apoiar, não é só isso. É uma parceria para juntos a gente fortalecer e tornar mais representativa tanto a marca Museu Esportivo como a marca de quem vier conosco.